Música Bate palma aí! Tá chegando a Bela Vista! Solta a Zeca! Abre ali! Abre ali! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Tira o pé do chão! Alô minhas baianas! Alô minha comissão de frente! Alô minha era musical! Alô minha comissão! 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 Vamos levantar a massa Vamos dar um bebo, vamos cantar Com raça, mas se não é bem, vai poder chorar Esforça, hoje a nossa escola vai levar Abença, prevencindo o Senhor No salva, não é bem meu amor Com raça, homem negro que eu sou Te falo, coro, 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 coro Abença, prevencindo o Senhor No salva, não é bem meu amor Com raça, homem negro que eu sou Te falo, coro, coro, coro É novamente, é a desculpa Meu povo, a luta, vai, vai É novamente, é novamente a desculpa Meu povo, a luta, vai, vai Vamos, Caiva Solta a desculpa Alô, mexiga Todo mundo com a mãozinha pra cima Mãozinha pra cima Mãozinha pra cima passando aquela energia Graças a Deus estamos de volta ao grupo especial E principalmente de volta ao AM A mãozinha pra cima, vou essa mão Mãozinha pra cima Vai passar a mão Vem, 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 vem Vem, vem, vem É, Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vemי, vem, 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 vem Se o filme marcou Eu não estou sozinho Quem se acorrou De volta pro geroninho Tambor africano De negra pra curar É o mesmo tambor Da sarapura Que logo no samba não pode chorar O que eu sou Eu sou, vai, vai Tambor africano De negra pra curar É o mesmo tambor Da sarapura Que logo no samba não pode chorar Já vai, já vai, já vai Já vai, já vai E o nome é que se for Me voltei Porque de fato sempre foi especial E o povo vibra ao viver no carnaval Eu sou soberana Brilhação com o Fá Reflete no olhar Toda a realeza africana E vai voltar ao passado Pra se encontrar Juntar os pedaços da velha memória O dia apartado Por todo esse mar A dança Valendo que a prova Acabasse encantada A sabedoria As grandes estão fora O braço de ouro Vai se levantar Vem lá, bato, cara Nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na forma da mão Salve a cultura No meio da rua A tradição que resistiu A luta Vem lá, bato, cara Nossa arte, meu irmão É a madeira mais escura Até na forma da mão Salve a cultura No meio da rua Até na forma da mão A tradição que resistiu É a madeira mais escura O braço de ouro É a madeira mais escura Entre a raiva e a seta É a madeira mais escura É a madeira mais escura Hoje o negro não é qualquer um Hoje a raiz se fez escura Tira o pé no chão Tira o pé no chão Vai, 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 vai Esse é o divino Nosso é o divino Etero caminho Se o filme marcou É a brava distância Sozinho Deixe a copar Se for a doce É o amor africano De negra, da gora É o mesmo tambor A saraculha Que logo no sábado Não morre jamais Eu só vai, vai, vai Tambora, brincar A lomba de liga A lomba de baraco Já faz o tambor Vamos ver se a caradura Que logo no sábado Não morre jamais Eu sou Eu só vai, vai, vai Vem para onde se vote Vote Porque de fato Sempre foi essencial Que o povo febrá Prevê no carnaval Eu sou soberana Brilha seu copar Refete no olhar Toda a realeza E vai voltar ao passado Pra se lutar Jogar um pedaço Na velha memória Do dia passado Por todo esse mal A dança A dança Bota do quebrão A capa secretada Mas a venceria A chave tampada No verso de ano Vai se despegar Vem para a malucada Por o lado de meu irmão É uma lenda mais a dor Vem para o lado de meu irmão Sabe a cultura No meio da rua A dança Que resistiu A luta Vem para o lado de meu irmão É uma lenda mais a dor Vem para o lado de meu irmão Vem para o lado de meu irmão Sabe a cultura No meio da rua Até que sempre resistiu Amor Novo A pessoa Vem para o lado de meu irmão Vem para o lado de meu irmão Vem para o lado de meu irmão É uma lenda mais a dor Vem para o lado de meu irmão E o dedo são o reboteão. E o dedo é o seu, e o dedo é o seu, e vai, vai, vai! É o seu livro, é o seu primeiro caminho, o primeiro vaco. É o seu especial, é o meu trabalho. E o dedo é o seu amigo, tá com o meu primeiro. Nem tem gravadora, não tem mudança. E o povo virão